Hoje eu quero trazer mais um vídeo de opinião e tentar responder a seguinte pergunta Vale a pena fazer faculdade em plena era digital? E por que essa pergunta é pertinente? Ora, porque atualmente com a internet parece que todo mundo tá ganhando dinheiro, menos você Você não tem essa impressão? Você vai no Instagram, vai no Facebook, vai no TikTok, você entra num vídeo no YouTube Parece que todo mundo tá ganhando dinheiro, mesmo sem faculdade E só você aí tá perdendo dinheiro e você ainda fica na dúvida Muitas vezes você tá saindo da escola agora e quer saber se fazer faculdade realmente faz a diferença Eu, caso você não saiba, sou formado em Direito, sou advogado E gostaria de dar minha opinião aqui pra você se realmente vale e valeu a pena fazer faculdade Outro ponto que torna essa pergunta muito importante é o fato de que o acesso ao conhecimento está democratizado Qualquer tipo de informação que você quiser saber hoje, você vai no YouTube, você vai no Google E consegue encontrar muitas vezes com fontes confiáveis No próprio YouTube você consegue muitos bons professores O Robert Kiyosaki disse, no YouTube você consegue de graça o acesso aos melhores professores do mundo E isso não deixa de ser verdade Só que pra você decidir se vai fazer faculdade ou não, você tem que responder primeiro a seguinte questão Você sabe o que realmente quer profissionalmente? Por que isso é importante? Porque caso você não saiba de maneira nenhuma ou saiba muito pouco o que você quer realmente E é você tem que vir de dentro, não é do exterior A faculdade vai ser inútil, você não vai aproveitar nada dela E você sabe que faculdade é muito caro Custa vários anos da sua vida Custa dinheiro, mesmo que seja uma faculdade pública Ou você esteja no ProUni ou financiado E se for financiado você já tem um custo Tem o custo de oportunidade, você poderia estar fazendo outras coisas Tem o custo de deslocamento Muitas pessoas moram em regiões distantes da faculdade E precisam gastar muito dinheiro com transporte Se você for somar isso ao longo de todos os anos Uma faculdade de Direito, por exemplo, de 5 anos É um grande custo Só que aí você já pode me questionar Ok, mas e se eu precisar estudar o assunto para saber se eu quero seguir nele? Bom, o que eu recomendo é que antes de você entrar na faculdade Tente buscar ao máximo, seja na internet ou em livros Se aquele assunto realmente te interessa Não basta se interessar por ele Você precisa ter aptidão naquela matéria, naquela profissão, naquele ofício Por quê? Não é só porque eu gosto de uma matéria Que eu vou simplesmente querer me profissionalizar nela Isso é um mito É um mito E dos piores Que acaba com qualquer pessoa Se eu gosto de jogar videogame Eu vou simplesmente ser um jogador profissional de videogame? Se eu gosto de jogar futebol Eu vou ser um jogador profissional de futebol? Se eu gosto de música Eu vou ser um cantor? Não, pessoal Não confunda as coisas O gosto não se relaciona com a sua aptidão A sua aptidão muitas vezes ou é natural Ou é adquirida na infância E aí você precisa descobrir qual é o seu talento natural para aquela profissão E é óbvio que muitas vezes você precisa começar o curso Para saber se você é apto naquele curso Muita gente acaba fazendo isso Eu vou dar o exemplo aqui O próprio Breno Perrucho Ele fez mais de seis meses de faculdade de medicina Só que ele viu que não era aquilo que ele queria E vazou Mesmo ele, que é alguém bem versado Teve que se passar por isso Então assim, caso você realmente não saiba e precisa entrar no curso para saber se realmente é aquilo que você quer Entre, se você for jovem, aproveite a juventude Mas tente perceber o mais rápido possível se realmente você quer aquilo Senão vai ser perda de tempo da sua vida Não só de tempo, mas de dinheiro Mas no geral, deixa eu destacar aqui para vocês os pontos negativos de fazer faculdade Faculdade custa caro E o retorno pode ser baixo Vamos pensar aqui, por exemplo, numa faculdade de medicina Que é o mais alto padrão no Brasil A mensalidade de medicina, em média, custa 10 mil reais por mês Isso significa 120 mil reais por ano Vezes seis anos Na verdade tem os reajustes, mas vamos colocar como se fosse nominalmente Cara, mais de 700 mil reais tranquilo Você gasta com medicina só de mensalidade Eu não estou colocando todos os outros custos Muitas vezes as pessoas saem da própria cidade Alugam apartamentos ou moram em repúblicas de outras cidades Gastam alimentação e tudo mais Então assim, uma faculdade privada pode chegar a custar durante seis anos cerca de um milhão de reais Eu não estou exagerando E aí depois disso, o cara está formado Precisa começar a trabalhar O que ele vai fazer? Ou ele vai abrir um consultório Ou então ele vai trabalhar para o estado Fazendo plantão no SUS E plantão no SUS, o cara vai ganhar de seis a dez mil reais por mês E no consultório, ele vai ter que investir pelo menos uns 100 mil reais para abrir um consultório Então, percebe o alto investimento? E aí, para o cara ter retorno de tudo isso aqui Além do tempo que ele teve para fazer isso aqui Vai levar vários anos Ele vai trabalhar de graça Então vale todo esse esforço Pelo menos dez anos da sua vida é de investimento Então, você tem que se perguntar Você está disposto a pagar esse preço? E vale dizer que atualmente Como o acesso ao curso superior está muito fácil Ter curso superior se tornou commodity Não é mais um diferencial de uma pessoa Você sabe que muitas vezes as pessoas mais antigas Acham que é só estudar que está rico Só que você sabe que isso não é verdade E por que antigamente as pessoas pensavam assim? Porque poucas pessoas faziam curso superior Isso fazia com que a pessoa que tivesse curso superior Tivesse um diferencial E aí, ela se dava bem Para para pensar Eu vou dar o exemplo aqui dos advogados O Brasil tem quase dois milhões de advogados Atualmente, é um advogado para casa de 200 habitantes mais ou menos Essa informação é de 2019 Aqui no Paraná, a gente tem mais de 100 mil advogados Como que você acha que a pessoa vai ganhar dinheiro Num mercado extremamente concorrido desse? Só que, se você pegar nos anos 90 Existia no máximo 10 mil advogados Dessa forma, você imagina só Era você abrir um escritório O cliente aparecia no seu escritório Você não tinha dificuldade de ganhar dinheiro Porque havia muitas pessoas Então, o que acontecia? Era uma demanda que superava a oferta de profissionais Isso gera riqueza Um segundo problema de fazer faculdade no Brasil Não há grandes oportunidades no Brasil Pensa comigo Se você se formar em economia hoje No que você vai trabalhar? Você vai ser um professor? É só isso O Brasil não tem oportunidade de trabalho No mercado brasileiro Porque é um país ainda de terceiro mundo Não tem grandes avanços tecnológicos Não há grandes oportunidades Então, cuidado Se for fazer uma faculdade Não espere retorno rápido Ou emprego garantido Esse é um grande problema Das pessoas que vão fazer faculdade E esperam dela Ou para uma nova faculdade Que te especializa Para apenas uma área Veja que a ideia de diversificação aqui Confronta diretamente essa ideia de faculdade A diversificação diz que você precisa Ter várias fontes de renda Para sobreviver Num mercado extremamente concorrido Só que a faculdade te prepara Para apenas um caminho Dessa forma Fazer faculdade É uma escolha trágica Que você troca A possibilidade De ter vários ofícios Ou várias fontes de renda Por apenas uma E se ela der errado A sua vida der errado E aí você tem que recomeçar tudo de novo Então tem um risco sim Em fazer faculdade O quarto ponto Que eu poderia citar como negativo É que o conhecimento da faculdade Está disponível na internet Muitas vezes com o mesmo nível de aprofundamento Qual é o diferencial da faculdade? É o fato de haver professores experientes Te dando um norte Um caminho Ele mastigando material para você Enquanto que se você for obter o conhecimento sozinho Tem que fazer de uma forma autodidata Então assim Se você quer fazer faculdade Só porque você quer saber daquele assunto Sobre economia Sobre matemática Que seja Não faça faculdade Você pode conseguir sozinho A faculdade é mais para diploma Diploma que você necessita Para exercer aquela profissão Então hoje por exemplo Se o advogado não precisasse fazer faculdade Bastaria passar na prova da OAB Eu pensaria duas vezes antes de ingressar numa faculdade Porque eu poderia obter esse conhecimento sozinho Para passar na prova Mas isso não é todo mundo Por isso que a faculdade ainda É importante para as pessoas Que precisam de um professor Os guiando E também por conta do diploma Muitas profissões precisam É requisito necessário O diploma Agora deixa eu trazer também Os pontos positivos Talvez o principal dele Melhora a sua rede de relacionamentos Seu not to work O que que acontece pessoal Quando você ingressa numa faculdade Você necessariamente se inter-relaciona com pessoas Professores Alunos E terceiros E daí Muitas vezes Essas pessoas tem uma imagem sua Você cria uma reputação perante essas pessoas Se a sua reputação for boa Você vai ser lembrado Você vai criar uma memória nessas pessoas E aí quando você precisar De alguma oportunidade Seja de emprego De trabalho De renda Essas pessoas vão se lembrar de você É o que aconteceu comigo pessoal Quando eu saí da faculdade Comecei a advogar No escritório Eu não tinha grandes perspectivas Só que como na faculdade Eu sempre procurei dar o melhor de mim Tanto que eu fui um aluno laureado Eu acabei sofrendo algumas indicações De clientes Que me proporcionaram uma renda muito grande Algo que pra mim era impensável Então assim O que eu mais devo à faculdade É a rede de relacionamentos que eu criei Sabe Então eu acho assim Se você for fazer faculdade Foque em manter uma boa reputação Procure ser um aluno estudioso Um aluno que ajuda os seus colegas Um aluno que atende as solicitações Os professores de fase As pessoas de fase Procure mostrar Ser alguém diferenciado E assim você vai ser lembrado Depois de formado Pode ter certeza Não há como isso não acontecer Outra coisa que te dá a faculdade É a facilidade em ganhar mais Isso aqui é por uma mera questão De mercado de trabalho Se você é formado em direito Você tem chance de conseguir Um melhor emprego Um melhor trabalho Porque é uma pessoa que não é formada em nada Porque por mais que hoje a faculdade se torne uma comódice Se você tem determinados conhecimentos especializados As pessoas vão te querer trabalhando pra ela Mas isso não é uma verdade absoluta Isso é apenas uma tendência Uma facilidade em ganhar mais Outra vantagem Melhores salários no serviço público Isso é pra quem pensa em concurso público E nesse caso Todos os cargos públicos que exigem curso superior Pagam mais É uma questão lógica Então muitas pessoas acabam por exemplo Fazendo faculdade de direito Apenas por concurso público Que é ser um policial federal Rodoviário federal Um delegado E aí precisa ter curso superior Ao passo que os salários de cargo de nível médio Realmente pagam muito pouco No geral Essas são as principais vantagens Se fazer uma faculdade Mas e no balanço geral Eu recomendaria fazer faculdade? Eu diria que depende Se você quer muito E você tem aptidão para aquilo E é uma profissão Que exige curso superior Então você tem que fazer a faculdade É um requisito legal Você quer apenas obter o conhecimento daquele assunto Porque você gosta muito daquele assunto? Então não faça a faculdade Procure o conhecimento por si próprio Você quer aumentar a sua rede de relacionamento Para ter mais oportunidades na sua vida? Então sim Faça a faculdade Mas coloque na balança antes A relação custo-benefício Todo o custo que você vai ter E os benefícios que você vai ter Você já trabalha com algo Que te dá uma renda Que lhe proporciona sobreviver com dignidade Você está satisfeito? Então não Não faça a faculdade Seu sonho é ganhar dinheiro com a internet Porque tem muito mais escalabilidade Ou jogando Ou nos esportes Ou qualquer outra coisa Então não Não perca tempo fazendo faculdade E também não Não é porque você gosta de algo Você vai fazer aquele algo Não confunda prazer, lazer Com trabalho e profissão Muito cuidado Muitas pessoas ganham muito dinheiro Em algo que elas são boas de fazer Tem tendência natural para aquilo Mas elas não gostam daquilo Mas fazer o que? É preciso separar O trabalho Ele é sinônimo de dor Não confunda achando que Ai, meu trabalho só vai me proporcionar prazer Isso não é verdade A própria origem da palavra Já remete à tortura Só que o trabalho tem que ser pensado Como algo temporário Para você acumular dinheiro Construir renda passiva Que é algo que a gente sempre cita no canal O trabalho não pode ser para a vida toda E você não pode depender do NSS Você precisa trabalhar temporariamente 15, 20 anos no máximo Para construir uma renda passiva Que te dê realmente Uma aposentadoria digna E ai sim você pode aproveitar a vida Não estou dizendo que é só trabalho Enquanto isso Mas você precisa compatibilizar os dois Durante esse tempo Mas ir poupando dinheiro Sacrificando o presente pelo futuro E claro Se você quer prestar concurso público Que sairia fora Da nossa finalidade do canal Que é te dar a ideia De ganhar dinheiro por si próprio Ai compensa Fazer faculdade Mas isso também deve ser colocado na balança Porque hoje concursos públicos Estão extremamente concorridos Mas muito concorridos mesmo A sua chance de passar É de bem menos de 1% E ai você fazer uma faculdade Perder todo o seu tempo Só por causa disso E depois passar mais vários anos Estudando para concurso Ai você tem que ver Se o tempo da sua vida Que está sendo desgastado Realmente vale a pena Em relação aos benefícios Que serão obtidos Com a aprovação E o exercício do cargo público Então bom Essa é a minha opinião Sobre o assunto Não estou cagando rega Para ninguém Mas eu quero saber a sua opinião Também Você acha que faculdade Vale a pena Deixa ai nos comentários Muito obrigado Por ter me acompanhado até aqui Eu sou o Luan Esse aqui é o canal Mirai Investing Até o próximo vídeo Fui